O Teu Nome Os Teus braços são a cruz da minha vida A Tua voz é uma tortura em meu viver Tua sombra me acompanha a noite e dia Ouço Teus passos junto a minha caminhar Isto é amor, isto é loucura por querer-te E Tu desprezas quem por Ti vive a sonhar O Teu Nome Os Teus braços são a cruz da minha vida Tua sombra me acompanha a noite e dia Ouço Teus passos junto a minha caminhar Isto é amor, isto é loucura por querer-te E Tu desprezas quem por Ti vive a sonhar É amor, isto é loucura por querer-te-te-o Legenda Adriana Zanotto